Vamos aproveitar as 12 horas e 47 minutos e vamos conversar com o secretário de Cultura lá do município de Pinhão, que já está ao vivo conosco aqui na bancada do Jornal Primeira Página, o Reinaldo Passos. De antemão, agradecer a sua presença ao vivo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar, obviamente, da sua pasta, que é a cultura, e falar também a respeito dessas festividades, tanto a religiosa como também dos shows artistas programados para o próximo final de semana. Reinaldo, boa tarde. Boa tarde, Gilson de Oliveira. Boa tarde, ouvintes da Jornal Primeira Página. FM Educadora. Ah, Jornal Primeira Página. Jornal Primeira Página. Eu estou aqui tão desnorteado, com um fato aqui na cabeça, que acabei... Eu estava entendendo que você estava falando da FM Jornal, que é nossa empresa também, entendeu? Agora, mas eu entendi, é o Jornal Primeira Página. Isso, Gilson de Oliveira, Jornal Primeira Página, da Rádio Educadora. Desculpe ter lhe atrapalhado, Reinaldo. Desculpe ter lhe atrapalhado. Gilson, primeiramente eu gostaria de dizer que sou acompanhante do seu trabalho há muitos anos. Obrigado. Desde quando você tinha um blog e um site aí em Itabaiana, né? Nós mantemos ainda esse site, viu? Eu tinha um site chamado Reinaldo Passos.com, que é voltado somente para notícias de pinhão. Desativei esse site, mas eu pegava muitas notícias do seu site. É porque dá trabalho, viu? Dá trabalho que é uma desgraça, viu? Mas é normal. Em nome do prefeito Dr. Chaz, eu quero aqui agradecer o espaço que está sendo nos dado e me coloque à sua disposição para esclarecer o que for possível. Pronto. Primeiro a gente vai falar, claro, que a sua parte é cultura. Mas, obviamente, eu sei que você está engajado também nas festividades aí religiosas. Isso. Porque faz parte. Como é que estão essas comemorações? Estamos no período do novenário, né, Reinaldo? Olha, Gilson, nós estamos desde o dia 10, com várias novenas, recebendo alguns padres, né? Padre Rubens, sempre de braços abertos. E a população está presenciando uma igreja bonita, bem reformada. Os devotos, os devotos de São José estão encontrando uma praça muito bem organizada. Então, os festejos, graças a Deus, a igreja cheia, né? Eu estive essa semana na igreja emocionante, né? E o final de cada missa, nós temos uma apresentação de um artista musical de lá da cidade. Quer dizer que estão sendo prestigiados esses artistas, ao final de cada noite, que é um novenário, né? Isso. Segue até o próximo sábado. Ao final de cada novenário, a população é presenciada com o show de um artista local. Isso. Porque a preocupação do padre Rubens foi o seguinte. Toda vez que termina uma missa, acontece do público que está na missa, vai embora. Isso. E a praça fica lá vazia. Então, qual foi a ideia? Fortalecer os grupos culturais, nesse caso, os musicais, e fazer com que eles chamem um pouco, né? A presença do público que está saindo da missa e que estão no entorno da igreja. Exatamente. Para presenciarem shows com artistas locais. Na primeira noite, nós tivemos Márcio Metáfora, são artistas da música de pinhão. Tivemos Evaldo, Wagner Will, Vaqueiros de Luxo, Luana Gregório foi ontem. Hoje, nós teremos Bondi dos Bacanas. Diego, voz e violão, inclusive, é um rapaz daqui de Frei Paulo, Diego, né? E um grupo musical Marcelinho do Arrocha. Isso tudo na praça da igreja. Ou seja, terminou o novenário, todos são convidados a acompanhar essas apresentações artísticas lá mesmo na praça da igreja. Ou seja, termina aquele momento religioso e tem um momento de entretenimento também, né? Isso. E, só ressaltando, as missas, elas estão, de certa forma, muito emocionantes, né? Porque o povo de pinhão, ele é devoto de São José, né? Gostam muito desse momento, dessa festa de São José. E a festa religiosa, ela está sendo muito bonita. São doze horas e mais cinquenta e um minutos. Estamos conversando com o Reinaldo Passos, secretário de Cultura lá do município de Pinhão, aproveitando e cumprimentando também o nosso amigo prefeito, doutor Charles Oliveira. Mandar um abraço também a todo o secretariado, para o nosso amigo Leonardo Chagas, que é procurador do município, que sempre nos acompanha constantemente. Também com troca de óleo. Treze horas e mais cinquenta e três minutos. Reinaldo, quais são os destaques da sua pasta? Você é secretário de Cultura, é um município de pequeno porte, mas eu acredito que, mesmo assim, a cultura do município é valorizada. Esse é o intuito do prefeito doutor Charles, né? Isso, Gilson. Infelizmente, nós passamos aí um período de pandemia. Só tivemos condições de realizar alguns eventos a partir do meio do ano passado, né? Até o São João do ano passado ainda tinha as restrições das secretarias de saúde e dos órgãos de vigilância. Isso. Então, nós tivemos bastante dificuldades. Porém, o prefeito doutor Charles, assim que me nomeou, disse, Olha, Reinaldo, passando a pandemia, você corra atrás de todas as coisas possíveis e boas para a cultura de pinhão. Então, a partir do momento que eu assumi, a primeira coisa que nós fizemos foi correr atrás da lei Aldeblanc, que foi uma lei do governo federal, aprovada pelos senadores e deputados. Nós corremos atrás, fomos em busca de recursos, executamos todos os passos da lei. O recurso chegou na mão dos artistas que fizeram os cadastros, que concorreram aos editais. Todos eles receberam. Culminou com uma festa muito bonita, chamada Festival de Cultura e Arte, que fizemos no ano passado, no mês de junho. Foram três dias de evento, voltado somente para o artista municipal. E aí eu tenho a maior alegria de dizer que encontrei, nós encontramos um município que temos muita gente artista. Temos escritores, nós temos pintores, artistas plásticos, nós temos diversas artesãs. Eu quero que você veja o artesanato feito em pinhão. Mas nós não tínhamos essa cultura de valorizar, de fazer essas pessoas serem vistas. Aí veio a outra parte, que são os artistas musicais, que passaram esse tempo da pandemia sem palco, sem eventos. Então nós corremos atrás, buscamos os recursos, aplicamos os recursos, eles receberam os recursos e culminou, graças a Deus, com um Festival de Cultura e Arte, que foi uma coisa maravilhosa. Infelizmente, mas vamos tirar a palavra infelizmente, foram três dias de chuva e o público apareceu em menor quantidade, mas graças a Deus que choveu, que somos uma região com pouca chuva. Mesmo assim, está lá nas nossas redes sociais, no Instagram da Prefeitura, um evento muito bonito, em parceria com Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras, ou seja, toda a estrutura do Governo Municipal. Foi voltado para esse evento que a finalidade foi valorizar o artista local. A finalidade é valorizar o artista local e, para aquele artista pinhãoense que está me ouvindo agora, preparem seus trabalhos, preparem seus portfólios, seus currículos, que daqui a mais ou menos uns 20 dias nós estaremos fazendo inscrição para a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei semelhante à Lei Aldi Blanco. Exatamente. Com algumas diferenças, porque Paulo Gustavo é um artista da arte cênica, então os recursos ele é mais para artes visuais, mas mesmo assim todos os artistas que estão realmente na ativa, que comprovem realmente a sua atividade artística, que depende daquilo, com certeza o doutor Charles já me autorizou a buscar esses recursos. Você citou aí que Frei Paulo tem um destaque no campo do artesão, tem várias artesãs. Essas artesãs são valorizadas de que forma? Existe alguma feira para que esses trabalhos sejam mostrados, para que esses trabalhos sejam comercializados? Então, Pinhão, ele não tinha essa cultura de fazer feira de artesanato. Porém, nesses dois anos que eu assumi como secretário, o doutor Charles me deu essa confiança e me dá essa liberdade de dizer, corra atrás, vamos fazer esse planejamento. Então, desde que eu assumi, nós já realizamos quatro feiras de artesanato, nós já enviamos artesãs para expor os produtos pinhãoenses no Shopping Peixoto, nós participamos lá três finais de semana com as artesãs de pinhão no Shopping Peixoto. Nós temos um planejamento de realizar feiras, se não semanal, mas periodicamente. Nós, inclusive, Gilson, você está vendo aqui que eu espalhei alguns papéis aqui na sua mesa, eu tenho aqui um convite para nossos ouvintes, ouvintes desse programa muito, mas muito ouvido por aí afora. Nos dias 17, 18 e 19, agora, sexta, sábado e domingo, além dessas festividades religiosas, daqui a pouco vamos falar das festividades musicais, nós teremos também festividades com feirinha de artesanato. Nessa feirinha de artesanato, nós já temos as artesãs de pinhão que se interessaram em fazer, teremos uma feirinha de artesanato com artesãs de pinhão, teremos artesanato, convidamos artesãs de Frei Paulo, convidamos artesãs de Pedra Mole, convidamos artesãs de Carira, e estamos montando essa feirinha 17, 18 e 19. Nessa feirinha, nós teremos uma apresentação também de grupo de capoeira, grupo de São Gonçalo e apresentação musical. Isso, paralelamente às outras festividades que nós ainda vamos falar aqui. Então, assim, aos nossos ouvintes, apareçam, valorizem os nossos artesãos, valorizem os nossos artistas. Eu estou falando de pinhão, mas também, com certeza, Frei Paulo, essas cidades circunvizinhas também têm muitos valorosos artistas. E que merecem serem reconhecidos pelos administradores, essa é a verdade. Nessa questão aí dessa feirinha, você disse, serão quatro dias consecutivos, não é isso? Três dias, 17, 18 e 19. Sexta, sábado e domingo. Vai acontecer? De que forma? Qual será o local? O local é um local bem conhecido para o público pinhãoense. Nós temos a igreja, onde estarão sendo realizadas todas as festividades, procissão, essas coisas. E a feirinha de artesanato estará a 100 metros da igreja. É ao lado da lotérica em pinhão. Nós temos uma rua, essa rua será ornamentada, será colocado banner, será colocado um portal. Eu não posso divulgar muito para não quebrar um pouco a... A curiosidade, né? Mas nós teremos uma feirinha muito bonita, inclusive com artesãs da Associação Brasileira de Artesanato, que envolve vários municípios do Estado do Sergipe. Nós teremos também a presença dessas artesãs. Isso está também incluído na programação do padroeiro, né? Isso. Nas reuniões que participamos com o padre Rubem, o doutor Charles e a Aninha Fontes, que é secretário de Associação Social e Primeira-Dama, a ordem foi valorizar ao máximo o artista do município. Valorizar ao máximo o cidadão do município. Então nós procuramos, dentro das nossas festividades, óbvio que a festa é religiosa. Ela é do nosso padroeiro São José, né? Mas por que não colocar... Incluir também nessa programação, verdade. Incluir artista do município. Isso. Porque a minha visão, inclusive eu tenho passado para os nossos artistas, principalmente os artesãos, é que eles possuem excelentes produtos. produtos muito bonitos, bem trabalhados. E nós vamos ter um público de quase todo o estado de Sergipe. Devotos de São José, do estado de Sergipe inteiro, até de cidades da Bahia, vem para a festa de São José. Exatamente. Nós temos pinhãoenses que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, passam quatro, cinco anos sem aparecer em pinhão, mas quando vem, vem na festa de São José para ver os familiares e aproveitar a festa, que é uma festa tradicional. Então, bolamos essa programação para que os nossos artesãos, os nossos artistas sejam vistos por esse público. Olha, parabéns por você ter pensado assim, Reinaldo, parabéns à administração do Dr. Charles. Eu sinto essa falta nos municípios sergipanos dessas feirinhas de artesãos, essas feirinhas de artesanato. Eu acho que esse pessoal precisa ser mais valorizado, bem valorizado, como você bem disse. Nós temos grandes artistas e temos produtos excelentes que, infelizmente, não são divulgados por falta de oportunidade. Então, essa política pública a mim foi concedida, e eu tenho me empenhado bastante. Não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Mas eu tenho me empenhado bastante para que esses artistas, nós estamos falando agora exatamente no artesão, mas nós temos os artistas musicais e outros artistas culturais, né? Tenho me empenhado bastante para fazer que esse público tenha palco. Essa ideia de, no final das novenas, colocar um artista local para se apresentar foi outra ideia belíssima. Você sai da igreja, daquele momento religioso, e vai para um momento de entretenimento ali mesmo, vizinho à igreja. Então, essa ideia foi corroborada com o padre Rubem. Ele deu a ideia e, obviamente, foi aceita num mesmo instante, né? Porque, inclusive, terminou a missa, como eu falei ainda há pouco, o público vai para casa. Aí, o que é que acontece com um cantor tocando ali na frente da igreja? Exatamente. Já tem alguém que vende um lanche. Entendeu? Já é um público, crianças, casais. Vende um refrigerante, uma pipoca. Passeando. Exatamente. Enamorando. São pessoas que são casais, são pessoas de família, que estão ali vivenciando uma praça, vivenciando um momento único. Então, foi isso que foi pensado. Dá palco a esses artistas. Pensado e bem pensado, viu, Reinaldo? Boa tarde! Educadora! Primeira página, seu encontro com a informação exata. Gilson de Oliveira. Treze horas e mais dezesseis minutos, mas antes de falar dessa festa, nós gostaríamos de dizer que o prefeito Doutor Chartres, muito preocupado com questão de segurança, nós teremos uma praça de eventos com um policiamento ostensivo da Polícia Militar, parceira, né? Nós teremos uma empresa que foi contratada para seguranças privadas e nós teremos outra empresa contratada para o monitoramento com dezesseis câmaras espalhadas espalhadas na praça de eventos. Dentre essas câmaras, nós teremos algumas que são de reconhecimento facial. Exatamente. Ou seja, entrou na festa, você já está sendo reconhecido. Então, assim, as outras câmaras estarão sendo espalhadas na festa para filmar, obviamente, algum delito que venha porventura acontecer. Se Deus quiser, não vai acontecer. Estou aqui dizendo, você que for com a intenção de cometer delitos, sorria, você estará sendo filmado. Estaremos com dezesseis câmaras na praça de eventos para filmar toda a nossa festa e, com fé em Deus, será filmado só coisa boa. E não pode, obviamente, mau humor. Pelo amor de Deus, vá lá com alegria, diversão e alto astral. Então, vamos lá. Quais são as atrações que estão programadas para o próximo sábado à noite lá na praça de eventos de pinhão? Então, nós temos Gileno Xavier, que é um artista do município de pinhão, ele mora em Itabaiana, é um artista de forró, eu convido vocês para participarem. Confesso que eu não sabia que o Gileno era de pinhão. Gileno é nosso amigo, conterrâneo, uma pessoa querida. Meu amigo também, inclusive. Gileno, inclusive, fez parte de uma banda de forró que era coordenada pelo Sandro DJ lá do Campo do Brito, que era o forró Alquimia. Sandro, um abraço, viu? E que mais vai estar nesse evento? Nós temos Márcio Metáfora, temos Zé Valdo e banda Brilho do Sol, que é uma banda muito famosa no município. Nós temos Sérgio Reis, que é outro artista do município. Nós temos Wagner Will, Bond dos Bacanas e completando as bandas de fora, que nós teremos Mastroos com Leite, Danielzinho Júnior, Mano Walter e Alma Gêmea. Então, essa é a programação musical, programação artística, que foi preparada para o próximo sábado, dia 18, lá na Praça de Eventos do município de Caribe. É, aí eu informo... Carirão, desculpa, da cidade de Pinhão. Aí eu informo a vocês, ouvintes, que fiquem de olho no Instagram da Prefeitura, que estará saindo a programação, horário, essas coisas. ou seja, a sequência de artísticas da programação, né? Isso, o Instagram da Prefeitura publicará isso o mais breve possível. Obviamente, já foi definido o horário que se inicia, né? Isso, mas é uma estratégia de marketing, e aí nós estamos aguardando a divulgação lá no Instagram. Tá certo, então. São 13 horas e mais 31 minutos, 13 e 31. Reinaldo, algo que eu acabei esquecendo de questionar, acabou fugindo da minha curiosidade, que você gostaria de completar para finalizar o nosso bate-papo, você pode ficar à vontade. Gilson, profissional excelente como você é, não esqueceu nada, né? Mas eu gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes que a feira livre que costumeiramente é realizada dia de sábado será transferida para sexta-feira. Então, a nossa feira livre é aquela que o povo vai lá fazer a feira, comprar carne, comprar verdura, essas coisas, que é uma tradição de ser dia de sábado, não será no sábado, será no dia 17, na sexta-feira. Então, já está definida essa antecipação, logicamente, no sábado teremos esses shows artísticos, essa festa toda, então, para que a cidade fique limpa, fique organizada, foi necessário, foi uma opção transferir, antecipar a feira livre para sexta-feira. Isso, nós já estamos lá com a equipe montando o palco, fechamento da praça, tem uma equipe, uma empresa de eletricidade que está montando todas as tomadas para todos os ambulantes, aí eu aproveito e peço para aqueles ambulantes que fizeram o cadastro e cheguem cedo, para que possam montar suas barracas para evitar que no momento da festa as bandas já tocando e as pessoas montando barracas. Então, assim, cheguem cedo, cheguem cedo para poder fazer uma estrutura melhor. Foi feito algum cadastro para esse pessoal? Fizemos, nós passamos três dias fazendo cadastro. Certo. aqueles ambulantes que compareceram, só para você ter uma ideia, teve um dia que tinha 200 ambulantes de fora. 200. Cabe todo mundo na praça? Não cabe. Então, nós fizemos o seguinte, fizemos um pré-cadastro e na presença de todos nós fizemos um sorteio. Fizemos um sorteio de forma lúdica, alegre, séria, né? Eles saíram sorrindo. Quem saiu triste é porque não foi sorteado. Mas foi de forma transparente, né? Chegou lá, fez um cadastro e nós fomos para o sorteio. Teve gente que veio de Areia Branca, Paripiranga, Itapuranga, várias cidades do estado de Sergipe, até do interior da Bahia. Alguns foram sorteados, outros não. Como você disse, 200 pessoas de fora juntamente com o pessoal de Pinhão juntando tudo. Não tinha como acomodar todo mundo na Praça de Efeitos. Não, até porque os órgãos de segurança nos orientou que tem que ser limitado. Para finalizar, boa tarde, Gilson. Aqui é o Sargento Lima de Nossa Senhora Aparecida. Fale para o Reinaldo que eu estou ouvindo as palavras dele. Pergunte a ele se ainda tem lembrança das minhas invenções quando eu morava em Pinhão. Diga que sou filho do finado Miguel Caçador. Um abraço aí, Sargento Lima, é nosso ouvinte fiel, diariamente está nos acompanhando lá em Nossa Senhora Aparecida. Como é que eu posso esquecer do meu amigo de infância, rapaz? Ele, na infância, ele era um inventor, né? Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? E ele foi um dos primeiros com engenhoca lá a fazer um cinema na cidade de Pinhão. Ele, não sei como foi, ele projetava uma tela na parede e nós crianças íamos para a casa dele. Filho de Seu Miguel, Edinaldo, se não me engano o nome dele, mas eu conheço como Lima também. Meu amigo, um abraço, satisfação em falar com você. Edinaldo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. O espaço aqui sempre vai estar aberto para as boas ações, não só da cultura, como também de toda a administração lá do município de Pinhão. Eu que agradeço em nome do Dr. Charles, Aninha e todos que compõem a nossa equipe, a gestão. Agradeço a você, Gilson, Fernando Barbosa, com o qual nós já nos encontramos algumas vezes aí no Presidente Médici, por aí. Teco, muito obrigado também a todos os funcionários da Rádio Educadora, ouvintes. Apareçam, sejam todos convidados na cidade de Pinhão, estaremos de braços abertos. Como eu falei aqui, vá com alegria, vontade de dançar, beber, se divertir, namorar. Estaremos lá esperando vocês. Ok, então. Valeu, obrigado pela presença, um abraço aí aos nossos amigos de Pinhão, um abraço ao Dr. Charles Oliveira, toda a equipe aí da administração do município de Pinhão. Tatu Pneus, revendido, autorizados pneus Michelin para caminhões, ônibus e mercedinhas com o melhor preço da região, além de lonas, automotivas, rodas, cordas e catracas. Tatu Pneus, faz qualquer negócio, compra, vende e troca. Ligue 3431-2171 e 99974-9100. Visite Tatu Pneus na Avenida João Teixeira, 641, na cidade de Itália. Supermercado Irmãos Peixoto, quem melhor atende e mais barato vende. No Supermercado Irmãos Peixoto, o seu dinheiro rende mais, pois lá tem promoções todos os dias. É por isso que todo mundo diz, comprar no Supermercado Irmãos Peixoto é bom demais. Supermercado Irmãos Peixoto, Avenida Altonel Dória, número 327, no centro de Itabaiana. Na hora de construir, eu reformava para Casa São Paulo, onde você encontra os melhores produtos com os menores preços da cidade de Freipau. Casa São Paulo, referência em material de construção há mais de 30 anos, agora inova mais uma vez com móveis e decoração. Casa São Paulo, organização de Ediraldo e Maria. Centro Odontológico, doutor Antônio Menezes Santos, com os renomados doutor Daniel Medonça, doutor Lucas Medonça e Tia Grazi. Fica na rua Quintino de Lacerda, número 503, centro de Itabaiana. Telefone 99998-2221. Centro Odontológico, doutor Antônio Menezes Santos, referência em serviço de clareamento, canal, odono de pediatria, prós dentário, implante dentário, cirurgia oral menor, buco maxilofacial e outros tratamentos. Inclusive, mandar um abraço aí para o amigo doutor Daniel Medonça, toda a sua equipe lá do Centro Odontológico, doutor Antônio Menezes Santos, na cidade de Itabaiana, sempre nos acompanhando. Obrigado aí pelo carinho, obrigado sempre pela sintonia. 13 horas e mais 38 minutos, nós vamos para o intervalo comercial. Eu volto, viu? Eu volto já já para falar de esportes, para trazer as últimas notícias do nosso estado para deixar você atualizado. Fique na sintonia, viu? É já já que eu retorno. Primeira página, seu encontro com a informação exata. Educadora FI, E, Bia, 89.